Acabou de sair um anúncio aqui no Discord do Omni-X Falando sobre o Portis Altieri, mano Um novo update que vai ter no Omni-X, tá? Tá prometido pra domingo, que vai sair a data do update Então, o update não vai sair essa semana, quer dizer, esse sábado, nem domingo Mas a data vai ser anunciada no domingo E outra coisa que a gente pode ver aqui, é que ele fala sobre o Portis Altieri E ele fala que vai ser uma raid, tá? Ele fala aqui que vai ser uma raid Que você vai ter que ir atrás das peças, tá? Então, provavelmente vai ser que nem você pegar as partes do infinito, tá? Ele fala sobre um novo boss Ele fala que vai ser épico, mas ele não fala que boss vai ser esse Ele também fala que, além disso, estamos dedicados a fazer rework dos aliens Novas formas supremas que vai vir pro jogo Novas mecânicas, habilidades e aprimoramentos Jogadores serão cativados por uma jogabilidade mais dinâmica e envolvente Eu espero muito que isso, porque a jogabilidade do Benves é meio travada, vai Pelo menos o clique eu acho muito E por fim, preparem-se para se divertir como nunca antes em Omni X Com essa atualização repleta de surpresas e emoção, cara Pois bem, já tá anunciado, né? Quando vai ser divulgado a data Tá aqui, ó, o Bartizinho até falou A data de lançamento vai ser anunciado domingo Então, estamos aqui, né? Esperando que saia logo essa atualização Porque eu aguento mais as raids bugadas Tem que corrigir esse problema das raids, por favor Mas essa atualização, pelo visto Vai trazer algumas formas supremas E vai ser focada no Portis Altier Altier